Teve uma coisa da categoria que me deixou triste Que eu acho que deixou todo mundo triste Que foi o fato do Rossi não ter batido peso Né cara Mas ó, vou te falar Que me deixou triste esse episódio Mas me deixaria mais triste Se o Rossi Eu tive a impressão que ele postou uns vídeos Hoje no sábado, sábado ele tava melhor Que domingo né, cara eu não sei O que aconteceu, mas assim ó, eu suspeito que E o Fábio Junho Cara, surpreendeu Volume né cara, ô ele tem um volume Absurdo pra Classic velho Porque a proporção altura e peso Ele parece que é muito maior E este vídeo tem como parceiro a Upsports O link tá na descrição E no comentário fixado Vamos falar da Classic A Classic cara Que deu muito o que falar Porque a Classic sempre dá o que falar Tua categoria aí Lucas, vamos lá O que tu achou Teve uma coisa da categoria que me deixou triste Que eu acho que deixou todo mundo triste Que foi o fato do Rossi não ter batido peso Cara, mas ó Vou te falar O que me deixou triste Esse episódio Mas me deixaria mais triste Se o Rossi Tentasse insistir Insistir Eu fiquei muito preocupado Eu encontrei ele no backstage Falei assim Irmão Fiquei muito aliviado Quando tu anunciou A tua desistência Porque eu sou um mestre Em bater peso E eu já passei Muita dificuldade Com Muito menos O Rossi tinha que perder ali Três quilos e meio Se eu não me engano Em horas É muito peso Pra pouco tempo Eu já tive que perder Cara Menos de um quilo Tipo Quinhentas gramas E passei mal Quase desmaiei Levei meu físico ao extremo Porque eu já tava muito desidratado Né? Galera 500 gramas Eu perco Tomando banho Sim Cara, beleza Cheio de água É fácil Agora com o físico Já ao extremo Totalmente desidratado Não sai mais nada E o cara tem que perder Mais que meio quilo Eu já passei situações De levar meu corpo Ao limite extremo mesmo Foi uma das razões Que em 2012 Fez com que eu abandonasse A categoria 202 202 Que na época era 202 E fosse pra Open Competi o Arnold Classic Em Ohio Na Open Fiquei top 10 Competi O Flex Pro Que foi gravado Like a Machine Na Open E aí quando transformaram A 202 em 212 Deram mais 5 quilos De mais Falei Agora beleza Vai ser muito difícil ainda Mas ok Não vou Dá pra chegar Não vou morrer Entendeu? Agora quando eu vi Que o Rossi foi pro hotel Determinado Né? Que ele falava Nas redes sociais dele Porra Eu vou ganhar Eu vou bater esse peso Eu falei Cara Meu Deus Cara Eu falei pro Rossi Exatamente isso Irmão Eu fiquei tão aliviado Quando tu falou Que não ia mais Não Obviamente Não por isso Né? Mas Pelo fato Preservar a saúde Preservar a tua saúde Cara Já aconteceu tanta tragédia No fisiculturismo Nesses últimos Nesses últimos tempos Irmão Mais uma notícia triste Cara De um atleta Passando mal Qualquer coisa Que vá acontecer Com ti Cara Estragar a competição E estragar o nosso Final de semana Estragar a nossa celebração Estragar tudo Pelo menos isso Foi uma coisa Assim Uma felicidade Ele ter realmente Aconteceu isso Foi chato Mas Ok O Rossi tá lá Saudável Vai decidir O que ele vai fazer Da vida dele Isso pra mim Cara É o mais importante Porque hoje A gente poderia estar aqui Falando de outra coisa E não seria nada legal Então assim Eu tive Eu tive a oportunidade Cara De poder Graças a Deus Falar isso pra ele É um depoimento forte Mas Eu tive a oportunidade De falar isso Pra ele Dei um abraço Falei Cara Sucesso E é isso A gente torce muito por ele A gente quer ver o Rossi na Classic Independente Muita gente quer ver ele na Open Mas se ele se Eu tô com ele na decisão Se ele achar Se ele achar que ele é Classic Nós estamos com ele na Classic Se ele achar que ele é Open Nós estamos com ele na Open E é isso Cara Eu acho assim Que o Rossi Ele tem um físico Pra se encaixar Nas duas categorias Mas eu acho que na Open É o lugar dele É que a Open Ele ia poder despejar Todo o potencial Todo o potencial dele Eu falei pra ele No backstage disso Eu falei Cara Você tava lutando Contra a sua natureza Só vê as pernas É muito volume É muito volume Em todo lugar O Rossi é muito volumoso Então pra ele Conseguir chegar Nesse peso Nessa categoria Foi surreal E por tão pouco Não ter conseguido Bater o peso Eu fiquei chateado Porque eu queria ver Esse confronto E lembrando Assim né cara Eu acho que o que prejudicou Muito a questão Da altura dele Foi também a questão Da desidratação Né cara Porque tu desidrata Tu fica mais baixo Também né Sim Na desidratação Então eu acho que Isso também fez com que ele É ele tentou Uma estratégia diferente Mas enfim cara Essa é uma discussão E aí Lucas Voltamos lá Temos quantos atletas Tá na tela aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Cara eu não me escondo Eu não me escondo A minha torcida Pro Zancanelli Que é meu amigo de time Meu amigo pessoal E que tem um sangue no olho É o cara que eu acompanhei Tenho o maior respeito Pelo Fábio Júnior também Pelo Eric Que tentou buscar aí A nova trajetória dele Mas cara A minha torcida Era pro Zancanelli Teto do Pacho Meu brother Cara eu tento sempre Quando eu tô ali Especialmente com o Zancan Que pra mim é um irmão Competindo lá Eu tento sempre Observar e julgar De maneira mais neutra possível Mas é difícil né cara Eu consigo Você tem mais experiência Eu consigo Então eu tentei fazer muito isso Até porque Cara bem comum Por exemplo lá no Olimpia Sempre o Zancan chega pra mim Depois da competição E cara fala Cara você é meu amigo O que você achou Pode falar a verdade E eu sempre falo a verdade pra ele Cara acho que podia ter melhorado isso Acho que tava assim E eu tentei fazer isso realmente cara E assim Acho que o Zancan subiu Nos 95% 90% Do que ele é capaz Ele tava incrível Eu tive a impressão Que ele postou uns vídeos hoje No sábado Sábado ele tava melhor que domingo né Sim e ele sabe disso Ele mandou as fotos pra mim No dia antes Tava bem mais fibrado no sábado E ele tava dry Cara eu não sei o que aconteceu Mas assim ó Eu suspeito que Tu usa recursos diuréticos Pra ficar naquela condição O problema é que ele ficou Naquela condição no sábado E o corpo dele ainda Tá agindo sobre diurese Tá perdendo líquido Pra domingo Então eu acho que acabou Desidratando um pouquinho também E uma coisa cara Que já aconteceu comigo Não sei se já aconteceu com você também Provavelmente pela experiência Tudo já aconteceu com o Edu né Mas Bom e ruim É bom e ruim Mas eu sinto que O diurético ele causa um rebote absurdo E se você erra o timing do diurético Você pode acabar tendo um pouco desse rebote Antes do momento certo E começar a segurar a água ali E as vezes seu corpo não consegue encher Tanto Cara O Zanka tem um peito incrível velho E eu achei que tava um pouquinho chapado assim Sabe Isso tirou um pouquinho daquele funes dele assim Porque eu não vi ele tão duro como no sábado Em contrapartida cara O Fábio Júnior e o iraniano Eu achei que eles estavam com a pele um pouquinho mais fina E o músculo mais visível Foi a impressão que eu tive Cara o Fábio Júnior me impressionou demais velho Demais Ele evoluiu muito Cara é assim O Zanka Eu vi muita gente Muita gente não Algumas pessoas falando que o Zanka Tava com muita água segurando Coisa do tipo Cara ele não tava Eu vi ele no backstage Ele tava dry Só que o contraste Foi tão grande Porque realmente o Fábio Júnior E o iraniano Tavam muito condicionados Eles estavam num dry absurdo Então realmente teve um contraste aí Porque o Zanka não chegou naquele dry Que ele sabe que ele chega Mas em conjunto geral Pra mim Eu acho que o Zanka Tava um dos melhores físicos da vida dele Eu acho que ele conseguiu melhorar muito Tem uma comparação Fizeram dele Postaram hoje De 2019 pra 2022 Cara Como aumentou a dorsal No duplo bíceps de frente É um absurdo É um absurdo Eu fiz um vídeo no backstage Que a galera ficou em choque O Zankanelli é um dos caras mais fortes Em que eu já treinei junto Sim Ele é Ele bota seis placas de cada lado Na hammer inclinada Ele rema com cinco placas de cada lado Numa remada curvada Ele é um cavalo pra treinar Ele agacha pesado Ele é Assim ó É um dos caras que eu mais vi evoluir E eu fiquei bastante animado Cara Mas é aquilo Cara Eu acho que o lance da competição Ser no domingo Atrapalhou um pouquinho ali Porque realmente cara Preparar um cara pro domingo É um pouco diferente Porque tem que estar sempre um passo atrás Sim No que tu vai fazer E a gente tá muito acostumado né A se preparar pro sábado né Igual quando eu vou competir o olímpia na sexta Aí é o contrário Tem que estar sempre um passo a frente No que tu vai fazer Sim Cara Assim Eu treinei com o Zankan No pós olímpia dele E ele falou pra mim Não cara Eu vou treinar levinho Não vou ficar tranquilo Fazer só um regenerativo Não era pra eu estar treinando Eu falei não beleza mano Vamos mandar um treino de costas ali comigo A gente pô Diminuir a carga Pega nada Véi Juro pra você cara Eu morrendo Fazendo remada articulada Com quatro discos O miserável O miserável Maldito Ele pegava os quatro discos Cara Juro que ele Ele deixava assim ó Sabe quando você nem Faz força na mão Deixa a mão meio solta Assim Remando ali Fala Cara Mas isso é leve Ele é muito forte Tranquilo cara O Zankan é um guindache Eu já vi ele fazer remada cuvada Com cinco placas de cada lado Com a barra entortando Eu fico até preocupado com ele cara Ele é muito forte Tá nervosinho Eu falo Cara meu Deus do céu Cara ele é muito forte Mas ele tem estrutura Pra treinar daquele jeito Sim Porque ele não treina errado Se não tiver Não é É legal ver ele evoluindo assim Na cada competição Eu acho muito legal A relação dele com o Pacho Não é muito bacana E eu até confesso que quando eu cheguei perto do Pacho Perguntei o que o Pacho achava Eu vi que o Pacho tava bastante frustrado ainda É... Tentando achar um porquê E aí eu só fiquei ali de brother mesmo Achei que não era o momento de a gente discutir nada técnico Até porque eu acho que a gente tem Eu acho que o Pacho naquele momento Precisava do brother do lado Ouvindo Sim Do que alguém técnico falando alguma coisa Sim Mas a verdade é que eu acho que o Zanka Como tu falou Ele poderia ter chego um pouco melhor Na condição Não no shape Porque ele evoluiu muito No frame dele assim Eu acho que só foi uma questão de ajuste fino ali cara Sim Sabe? E aí não contava com um cara tão seco né Que veio lá do outro lado Tanto o iraniano quanto o Fábio Júnior E o Fábio Júnior cara Fábio Júnior foi incrível O volume né cara Ele tem um volume absurdo pra Classic velho Porque ele é a proporção altura e peso Ele parece que é muito maior né Cara é incrível quando você Até aquela questão que a gente falou de dar o zoom na foto né Se você pegar a foto e dar um zoom nele Colocar ele da mesma altura ali dos outros É absurdo Isso Ele tem uma estatura mais baixa Mas ele realmente é um cara muito completo né Ele é cheio E outra coisa que eu percebi no Fábio Júnior Que ele sabe Ele sabe usar a dorsal dele pra posar Ele faz muita pose lateral Mostrando glúteo com dorsal Glúteo com dorsal A pose clássica dele é muito bonita Ele joga umas poses ali Ele sabe posar Ele sabe jogar porque ele é bom sabe Ele faz a pose clássica do George Dabu Que Deus o tenha Mas era a pose clássica dele Fica incrível nele Porque ele tem dorsal muito boa Isso O glúteo muito fibrado Isso Aquela parte do lado quadríceo Que era o que da butinha também né Era o que da butinha também Exato E ele joga certinho o jogo ali com as poses Sabe? Posa muito bem também E assim cara É Nem a gente tava falando aqui antes Acho que não cabe a nós Dizer o que foi justo e o que não foi Os jurados estavam ali Eles viram tudo E se os jurados jogaram daquela forma Então foi justo Né? Eles tem a visão deles E o que nós podemos É simplesmente Ver o que eles querem Pra tentar melhorar Pra próxima competição O Zanka sabe o que ele tem que fazer A gente conversou bastante Ele Tá super tranquilo O Zanka é muito novo né velho E o Zanka é assim Cara eu aprendi na vida cara Que inclusive palavras do Cris Aceto Que tem dias que a gente ganha Tem dias que a gente perde É isso Então a gente tem que só virar a página E olhar pra frente Exatamente A gente não tem que voltar Entendeu? E ficar Ok O feedback é importante Mas ele O melhor feedback Eu vou te falar Não é o do árbitro É autoavaliação E cara posso falar uma coisa O Zanka É um cara que ama Cara ele ama o bodybuilding É uma das cara Mas assim Um cara que eu diria pra você Que se perdesse tudo que tem Que já conquistou com o esporte Amanhã ele estaria treinando Nem danada pra ele O cara tem uma paixão Quando ele fala sobre o que ele faz Que transparece Sabe? Emana aquela energia Aquela ali que motiva Toda vez que eu tô com o Zanka Eu saio mais motivado Isso é uma coisa que eu gosto muito Da minha amizade com ele É um cara que você sente essa energia E é um cara que Não faz diferença pra ele Se ele ganhou hoje Ou se ele não ganhou Ele vai fazer a mesma coisa amanhã Sim Ele vai continuar trabalhando Ele sempre dá um show E essa paixão que você tá falando Do dia a dia do treino A gente vê no palco No palco né cara Eu tava com um bofe E a gente olhou Caralho sangue no olho Ele ama estar ali Do show, do espetáculo Eu tô aqui Uma coisa muito bacana Muito bacana mesmo Cara eu vou falar uma coisa pra vocês A gente tem toda a cobrança Pelo resultado Mas o que fica cara Não é o resultado Das competições O que fica É o que tu constrói Ao longo do caminho cara Se eu chegar pra ti agora Lucas E perguntar assim Me fala o resultado Das minhas 10 últimas competições Não Vamos facilitar Me fala Eu competi 8 olímpias Me fala o resultado delas Tu não sabe velho Sim Tu não sabe Tu sabe a história Tu sabe o que representa O Felipe que me vê todo dia Não sabe os resultados E agora O resultado é importante A galera que tá assistindo As mulheres em casa Que estão nos assistindo Não sabem decorado Então quer dizer que não fez diferença Não Tudo bem Atleta objetiva É que não é só isso Só que tu tá entendendo Que a coisa é maior do que isso Cara Eu já fiquei Em meus primeiros olímpias Três olímpias Terceiro 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 Depois Rompi o tríceps Fiquei em quinto No outro ano Segundo Olha só A galera lembra do segundo lugar Lembra de eu competir Com o tríceps rompido Lembra de eu voltar de cirurgia E bater de frente Com o Flex Livre E fazer aquele confronto épico Lembra das vezes Que eu fui lá E É isso cara É isso velho É o que tu constrói Entendeu E hoje a mídia social Tem pra isso O Zanca cara A galera é muito imediatista O Zanca cara Fez um trabalho incrível A gente achava Que ele ia chegar Com os dois pés na porta Esbarrou em dois caras Também incríveis E a vida é assim velho Daqui a pouco Ele tá no Olimpia Competindo de novo E assim funciona E o